Facilou, ficou com o Martinelli, essa bola vai finalizar. GOOOOOOOL! Facilou o canota. Gol, a bola para o Martinelli! Martinelli, Puri está jogando a próxima, está seca, pode finalizar Martinelli em pé! Martinelli arriscou de longa distância, dá um tapa na bola. Pelo Martinelli, Martinelli, saiu da marcação de um de dois. Entra a bola, com o pé direito, levantamento para a área, tem o desílio, primeiro pau! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Apertura da direita com Gabriel Barros. Cruzamento para a área! GOOOOOOOL!